E a casa mais iluminada do Brasil, gente, foi acesa nesse fim de semana em Blumenau. Quem conta como foi esse momento que é sempre histórico, todos os anos, é o Moisés Stucker. Oi, Moisés, bem-vindo de volta. Lucas, um momento muito aguardado aqui em Blumenau por toda a população, não só de Blumenau, né, do estado de Santa Catarina e também do Brasil, porque a casa mais iluminada fica aqui na cidade, no bairro Topava Norte, e a todo ano, todo Natal, então esse momento é muito esperado por todos nós. Na verdade, eu estava conversando agora de manhã mesmo com o seu Martin, que é o proprietário dessa residência, disse que o trabalho começou em setembro e aí sábado por volta das três horas da tarde, então eles conseguiram concluir a instalação de todas as lâmpadas, né, que fizeram parte desse acendimento maravilhoso da casa mais iluminada no bairro Topava Norte, aqui na cidade de Blumenau. Há 27 anos, essa história começou com 1.500 lâmpadas e nessa edição são 870 mil luzes que vão aí abrilhantar todo esse espetáculo ali na rua, no Morro da Goiaba, que é um local muito conhecido aqui no bairro Topava Norte, na cidade de Blumenau. Teve presença do Papai Noel, teve a benção do Frei Nelson, enfim, foi um espetáculo à parte no último sábado, o acendimento, então, tradicional das luzes da casa iluminada, que segue aí a disposição da visitação da população até o dia 6 de janeiro. O seu Martin disse que tem um presépio lá, ele vai tentar levar Papai Noel todos os dias para alegrar a criançada que faz a visitação junto com os familiares. Vai ficar feito convite, né, Lucas e Marta? O pessoal que não conhece ainda vale a pena conhecer, quem já conhece volta para lá porque este ano a casa está mais iluminada, tem mais lâmpadas do que no ano passado. Com certeza toda a rua ali faz parte dessa tradição aqui em Blumenau e um espetáculo à parte que fica até o dia 6 de janeiro à disposição da população que queira curtir uns momentos ali maravilhosos, enfim, com famílias, com amigos. Vale a pena, viu, Lucas? Eu vou visitar essa casa todos os anos, levo a minha família, levo a minha filha e realmente são momentos inesquecíveis que a gente passa na casa que fica toda iluminada, não só a casa, mas a rua em frente à casa, as árvores, os postes, enfim, é um momento muito bacana que vale a pena conferir aqui em Blumenau.